Forte de São Pedro Vila Velha, traço de união Rainha das festas populares Já se viveu grandes emoções Que o cabelo, que o misende, se é paixão Disco-tequeiros outrora Ficou marcado na memória dos contatos 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 Vila Velha, Vila Velha, o tempo levou Vila Velha, Vila Velha, o tempo não volta mais Ouvi falar do seu Moreira Nas palmeirinhas por lá passou Bani Luís Moraes No Fragoso de Matos Também por lá passaram Ilias, Maçano e Tetalando Vila Velha, Vila Velha, o tempo levou Vila Velha, Vila Velha, o tempo não volta mais Vila Velha, Vila Velha, o tempo levou Vila Velha, Vila Velha, o tempo não volta mais Vila Velha, Vila Velha, o tempo não volta mais Vila Velha, Vila Velha, o tempo não volta mais Vila Velha, Vila Velha, o tempo não volta mais Ouvi falar do seu Moreira Nas palmeirinhas por lá passou Bani Luís Moraes No Fragoso de Matos Também por lá passaram Ilias, Maçano e Tetalando Vila Velha, Vila Velha, o tempo não volta mais Vila Velha, Vila Velha, o tempo não volta mais Sous-titrage Société Radio-Canada Mãe, 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 mãe